Dormimos aqui na região da Barra do Tuvo, que fica no estado de São Paulo, a 33 quilômetros de Iporanga. Já estamos com um pezinho lá na nossa terrinha, onde na verdade, por enquanto, é a nossa residência fixa. Opa, fixa não, móvel. Vou mostrar pra vocês o lugarzinho que nós ficamos em frente ao estádio aqui municipal. Dormimos aqui. Daqui a pouquinho a gente está saindo. Só um detalhe, tá? São 33 quilômetros pra chegar a Iporanga, porém, é uma hora de carro. Por quê? Porque a estrada não é mole, não, gente. Não é brinquedo, não. Aqui é um pouquinho maior que Iporanga e Iporanga possui mais ou menos 4 mil habitantes e aqui são 7.600. É um pouquinho maior. Essa aqui você ainda consegue desenvolver, você anda de segunda na cidade. Agora, lá em Iporanga, você só anda de primeira. É um quadradinho assim e acabou, já era. Hoje a Sophie vai no outro motorhome, ó. Ih, você vai com o Fernando, filha. Você vai com o Fernando. Olha onde ela vai. Olha onde você vai. Eu, niñe, стоi. Tchau, tchau A região aqui, pessoal, tem bastante montanha, bem montanhosa aqui, viu? Bem alta É Agora vamos ver como é que é a estrada Pra chegar até Iporanga Segundo as informações A estrada é bem bonita, hein? Ih, vamos entrar agora já no... No Rípio? No Rípio não Estrada sem pavimentação Bora lá Vamos ver como é que é essa estrada aí, gente Sente o drama com a gente, hein? Música Nós nunca passamos por essa estrada É a minha primeira vez Porque a gente... Essa estrada aqui tá mais próxima de Curitiba É meio enrolado pra falar Olha lá Oh, mais respeito comigo, hein? O caminho que a gente utiliza pra vir de São Paulo Pra cá, pra Iporanga É uma outra estrada Agora vindo de Curitiba Gente, mas é bonito, né? Olha isso aqui E aqui do lado esquerdo Está passando o Rio Prado Está passando o Rio Prado Que na verdade Do nosso lado esquerdo Fica São Paulo E aqui onde nós estamos Fica Paraná Estamos caminhando bem na divisa Bem na divisa E aqui do estado Paraná São Paulo Que legal, hein? Música É gostoso, né? Entrar nos matos, assim Direto do bando Sair um pouco da estrada Ah, quem dera você falando isso, hein? É, quem dera eu falando isso Engraçado que eu já falei isso Com uns vídeos anteriores aí Menina da cidade? É Agora eu não sou mais menina da cidade, não Agora eu sou menina do... Menina Do mar Um... Um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto